Olá pessoal, hoje vou estar compartilhando com vocês os detalhes deste lindo conjunto infantil que serve para crianças de 2 a 3 anos. Ele é feito com pontos fantasias super fáceis, mas com esses detalhes que deixaram ele muito lindo e fofo. Para a confecção da saia, precisamos da medida do quadril e do comprimento desejado. Eu trabalhei com o fio Nature da Pinguim e agulha 3 milímetros, mas ele pode ser confeccionado com o fio que vocês desejarem e no tamanho desejado. Eu iniciei a saia com 120 correntinhas, fiz 5 carreiras em pontos barra, trabalhei uma carreira de ponto alto e uma carreira de ponto V, intercalando até completar 19 carreiras. Fiz o primeiro babadinho, depois eu teci mais 3 carreiras e finalizei com o segundo babado. Esta saia ficou com as seguintes medidas, na largura 31 centímetros, comprimento 23 centímetros, aqui na cintura eu coloquei apenas um cordãozinho para dar o ajuste necessário. E ela ficou assim, linda e maravilhosa. A blusinha, eu iniciei aqui pela parte de trás, com 34 correntinhas, trabalhei aqui a parte da cava, com 8 carreiras de pontos altos, fiz um aumento de 11 correntinhas aqui, trabalhei a primeira carreira em pontos altos, depois trabalhei 17 carreiras em pontos fantasia, intercalando, da mesma forma que eu fiz na saia, finalizei aqui com uma carreira de pontos altos, e diminui 9 pontos para fazer aqui as 8 carreiras novamente da parte da cava. Fiz novamente um aumento aqui de 11 correntinhas e trabalhei toda a parte das costas, desta forma, com a mesma quantidade de carreiras que a parte da frente, e finalizei fazendo um acabamento de pontos baixos aqui em toda a parte de cima. Trabalhei uma carreira de pontos altos aqui na parte de baixo para dar o acabamento, fiz esses babadinhos para deixar a parte da frente aqui bem linda, trabalhei uma carreira de pontos altos aqui no decote, tanto na parte da frente, como na parte das costas, e fiz dois cordãozinhos para amarrar, passei eles dentro dos pontos altos. Essa brusinha ficou com as seguintes medidas, na largura ficou com 29 centímetros, aqui na cava 6 centímetros, comprimento 24 centímetros. Pessoal, eu amei esse conjuntinho, e vocês o que acharam? Me digam aí nos comentários. Se quiserem que eu faça a videoaula, coloquem aí nos comentários, que eu farei com o maior prazer. Muito obrigada a todos, fiquem com Deus, beijos e até o próximo vídeo.